É só ela falar. Ah, para eu ir no YouTube. É só ela falar. Fala com a sua mãe que eu estou com saudade do bolso de chocolate. Deixa eu ver. Vou abrir pelo navegador. Deixa eu ver, filho. Nossa. Abriu. Pomba. Está atrasadão. Eu ouvia falando agora que abriu aqui. Por que ela está subindo? Ai, nossa. Quase caiu. Ai, ai, ai. Nossa, mas é muito desgraçada, né? Pelo menos nos antigos ela... Já era maior, né? Já era adulta. Para ficar brincando do carro. Nossa natureza decenida chegou ao topo. Mas essa casa também é, ó. Olha. Olha. É um lugar sim perigoso. Finalmente, ela vê uma entrada abaixo. Ela terá que tomar cuidado. Por que eu sempre faço idiotices? Merda! Noss. Ai, ai, vai cair, vai cair, vai cair Nossa, vai cair, meu Deus Ai, 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 ai Caiu Nossa, caiu dentro de casa, é sortuda Se fosse comigo Eu ia cair de cabeça no chão No quintal Graças a Deus O grande morcego roubou a rainha em 30 norte e 90 leste De sua caneta, ela escreveu seus sentimentos Graça, tá bonito Será que a rainha branca se sente só? O rei e a rainha branca Tem alguma coisa nos escudos? Ela faz uns desenhos ilegais também Se minha filha faz isso Mas ela não tem pai, não tem mãe não? Tô desgraçada Esse espelho do lado que dá o pano, a boneca? Esse espelho que aparece? E habilidade, o caramba qual? Um tomo bizantino Justiça é o desejo firme e contínuo De entregar a cada um o que lhe é devido Imperador Justiniano Tem que abrir alguma coisa? Nos desenhos da parede não tem nada Vai demorar Ah, entendi, entendi Tenta só levar o escudo lá Para o único lugar que sai do tabuleiro Nossa, não vai dançar, vai dançar Nossa, não vai dançar As coordenadas podem ter algo a ver com o globo Hum, vou te falar também Uma menina dessa com... Com... Com a idade dessa Com essa força Ué, não passa o escudo? As coordenadas podem ter algo a ver com o globo Tenta o outro escudo Hum Ah, isso aí eu lembro... Não Aquele papel Que ela viu Não tinha um bagulho assim? No desenho tinha um bagulho de N E uns graus Vê lá Se eu não me engano tinha Tá vendo o desenho, né? Um globo Tenta o cavalo E unsmorbo Um eomin Tenta 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 Tem sentido Tenta 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 Se inscreva no canal 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 Eita, fechou tudo Com luz, impere um amor É o escudo do Zelda Eita, fechou tudo As asas do grande morcego se abrem No escudo do cavaleiro Ah, esse é o... Coisa que tava no desenho Essa asa que tu abriu Eita, fechou tudo O rei Sol, Luiz XIV, casou-se com Maria Tereza, a pobre rainha Maria Tereza teve uma morte dolorosa Ao que o rei disse Se tu desfizer o bagulho lá Não, ele não... Não, então, se tu desfizer o negócio lá no... Continuarão? No globo Ela não levanta, não Agora eu posso libertá-la Com luz, libere o seu amor Com luz, libere o seu amor Eita, fechou tudo Eita, fechou tudo São coisas da minha mãe Pega essa vagabora aí Brava aventureira Caramba, que finis Dentro de casa Meu Deus A rainha branca o admirou Com um sorriso furioso e disse Morcegos? Não temo morcegos Eu não tenho medo de nada Me fale sobre isso Você e eu, cavalgando Onde está o papai? Trabalhando Tá bem bonito o gráfico de jogo E tu fez o evento lá do bagulho? Tá fazendo? Por que você não pode ser feliz com o que tem? Ah, pelo amor de Deus Você não tem que fazer isso Pai? Pelo amor de Deus Você tem que fazer isso É muito importante pra mim É boa arma Pai? 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 Matou papai Matou papai Por favor Acorda Papai Não me deixa Bom dia Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Coroa de prata Isso Está bom? Tchau Sim Tchau 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 Tchau. O vantar mudou também. Tchau. Tchau. Minha conta. É abrindo, já volto. Alô. Será bom? Não. O Blade é só um jogo que bulina as pessoas. Ai, buceta. Tadinho. Eludido. Eludido ele, tadinho. Que larga, nebônio. Que diabraço. Aham. É que é assim, né? Aquela maldita... Essa maldita floresta. Engalhada a ver. Aham. Tô sofrendo... Tô sofrendo... Tô sofrendo uma discriminação dos nomes aqui. Ai, meu Deus. Ai, eu tô andando... Ai, eu tô andando... Ai, eu tô andando... Tem partes... Eu tô sofrendo. Mas já... Tem partes. Eu já terminei... Ai, meu Deus do céu, mas... Qual deles? Tem três. Porra, quer pagar pra mim, não? Opa, que pariu. Porra, eu só tenho o primeiro, porque eu não tenho Xbox One. Então, eu sou pobre, eu não tenho Xbox One. Sabe? O meu pessoal não roda isso, nem que eu faça uma coisa. Eu rodo, eu rodo, eu rodo Blade com um gráfico meio, meio baixo, meio médio, não, meio mediano, eu só rodo com 15, 15. Eu acho que, ai meu Deus, basicamente isso. Meio? Meio? Meio, tem certeza dessa depressão aí? Meio? Volte, volte, volte. E eu ainda sou retardada, ainda jogo com a Shadow. Ai, boa. É tão deprimente ver essas pessoas que estão usando o prêmio de satinismo. E aí, tristeza... Não, não. Essa conta aqui não tá... Por algum motivo, quando eu criei a conta, ela não estava registrada pro newsletter. É. Não, não funciona. Não conta, não. Era só de ler. Por algum motivo, quando eu criei ela... Por algum motivo satânico, ele só me falou, não. Você não. Ah, que delícia. Os bós dela tá aqui em área e me matou. Verdade. Peraí, ação, hein? Eu ainda sou trouxa, ainda tô fazendo as minhas... Tem uma luzinha ali no meio, não sei porquê, mas tô fazendo. Porque eu sou louco. O quê? Eu sei, eu só faço amarelo. Eu só faço amarelo, mas essa dúvida era tão tentadora. Porra, sim. Eu sei que aí aconteceu o fato de que os mobs demoram pra caralho pra morrer. Um mob básico tem meio milhão de HP. Divertido. Divertidíssimo. O jogo fala. Ou mate o bós, ou mate vários mobs pra pegar o item. Oi, mob. Tudo bem? Eu já passei, eu acho. Eu morri, filho. Acabei de voltar pro camp, se eu não me engano. Eu acabei de morrer. E aí, eu vou me engano. E aí, eu vou me engano. E aí, eu vou me engano.